Salve, salve galera! E aí, tudo certo com você meu brother? Espero que sim! Olha só pessoal, estou aqui no site do Tecnologia IG e está trazendo aqui uma notícia que eu acho que eu devo repassar para vocês, beleza? Então, se liga aí ó, o tablet vai aparecer aqui do ladinho, beleza? Para vocês conferirem essa notícia junto comigo, o que está dizendo lá? WhatsApp, confira em quais smartphones o app deixará de funcionar. Bom, vamos ver aqui o que nos interessa, olha só o que diz o site. A partir do dia 30 de junho, quem utiliza os dispositivos Nokia S40, Nokia Sibian S60, Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7, iPhone 3GS, iOS 6 e os BlackBerrys OS e BlackBerry 10 não poderá mais se comunicar via WhatsApp com os outros usuários do aplicativo. Resumindo então, o WhatsApp parará de vez para esses aparelhos. Mas, como vocês podem observar, são aparelhos mais antigos, aparelhos mais velhos, né? Como o Nokia S40, Nokia Sibian S60 ou Android 2.1, 2.2. Quem tem Android 2.1 hoje? Quem tem o Android 2.2 hoje? Hoje os celulares têm o Android mais avançado, não é não? Olha só o que diz aqui a nota do WhatsApp também, que é importante dizer para vocês. Queremos concentrar nossos esforços nas plataformas de celular que a maioria das pessoas utiliza. Declarou o WhatsApp sobre a decisão. Eu acredito até que o WhatsApp seja justo em parar com os sistemas mais antigos e em se concentrar mesmo nas nossas tecnologias, nas nossas tecnologias que estão por vir para trazer um produto de mais qualidade, mais esplendor para a gente, não é não, pessoal? Então é isso aí, só passando menos para deixar essa informação para você. Espero que você tenha gostado. Colabore aí, dê aquele like para a gente aí. Claro, tenha um bom feriado aí. Fiquem com Deus sempre. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus